É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha eu me chamo de pai Mais um E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A camisinha ruim